O plano diretor é como um norteador, estabelece normas gerais para o desenvolvimento da cidade. Em Goiânia, o documento chegou à Câmara em 2019 e passou por ampla discussão, mas só foi concluído neste ano, quando foi sancionado em março pelo prefeito Rogério Cruz. O anseio eram prédios menores, isso aconteceu, o anseio era o desenvolvimento econômico, então nós estamos, o plano diretor propôs maior possibilidade de implementação do pequeno comércio, aquele comércio de bairro, isenção de vagas para aquele comérciozinho que está ali atendendo a sua própria região, então eu acredito sim que esse plano diretor vai trazer um bem-estar maior para a nossa cidade. Entre as mudanças estão a criação de eixos de desenvolvimento, como polos de moda, de agropecuária, de atacadistas, além de novas caracterizações de áreas verdes e de proteção permanente, as APPs, que segundo a Associação para Recuperação e Conservação Ambiental, não estão tão detalhadas, o que pode trazer prejuízos ao meio ambiente. Recentemente a gente viu um movimento no Rio Meia-Ponte de aterro da sua margem, isso já é um indício de uma leitura de cidade que não há preocupação com essas áreas de preservação, não há preocupação com uma proteção mesmo de um curso hídrico, de uma área de recarga, e a aprovação do plano diretor parece que confirma que essa não é uma preocupação recorrente. Desde a publicação em março, a Prefeitura de Goiânia teve 180 dias para atualizar a legislação por meio de leis complementares. Ao todo, são 14 que ainda não foram enviadas à Câmara, como o Código Tributário, de obras e edificações, de atividades econômicas e ainda os planos de mobilidade. Apenas os estudos de impacto de vizinhança foram enviados na última terça-feira. O ideal era que as 14 leis tivessem sido apreciadas, aprovadas, dentro desse prazo de seis meses, 180 vezes, que foi colocado no plano diretor. Agora, até que por norma constitucional, quando você não tem esse regulamento, utilizam-se as leis urgentes com a interpretação, no caso, do plano diretor. Você pode fazer isso através de discussão normativa, através de normas internas do próprio secretário de planejamento. Agora, não sei como a Secretaria vai agir em relação a isso, ou que o prefeito, a Prefeitura, de uma forma geral, vai agir. Agora, nós, enquanto Câmara Municipal, vamos cumprir o nosso papel de assim que as leis chegarem a esta casa, como é o caso dessa primeira que chegou, nós vamos analisar, nós vamos, claro, dar celeridade, mas com transparência, ouvindo a população, entendendo o projeto para que seja provado aquilo de melhor para a sociedade do início.